Três anos atrás a gente tinha esse projeto, funcionou muito bem, era dois dias da semana, eu não me lembro a quantidade de criança que tinha. Com a questão da pandemia que teve, teve que suspender esse evento. E a gente, com a parceria, com a promotoria, a gente conseguiu voltar a reativar de novo. Ou seja, a gente conseguiu comprar os tatame, vai dar o uniforme. São quatro turmas, são duas turmas de manhã e duas à tarde, no total de 80 crianças. De fato, projetos como esse contribuem com a formação de vida das nossas crianças e adolescentes aqui do nosso município. É como o professor Elan falou, não é só vir lutar, tem uma educação, tem os métodos que ele estava falando que tem que ser um bom aluno, não pode brigar, usar do jiu-jitsu para vir brigar na rua. Então é um projeto muito, muito, muito bom, muito bom mesmo. E faz parte do trabalho do Rotary, né? Desenvolver uma sociedade cada vez melhor. É o que o Rotary sempre faz, né? É sempre essa questão de dar para a sociedade, fazer alguma coisa para a sociedade. Seja no jiu-jitsu, seja no banco de cadeira de roda, o Rotary reveste nessa situação, né? Esse projeto, ele conta com a participação de 80 crianças inicialmente, tá? 80 crianças de uma classe socioeconômica baixa. Porém, nós abrimos algumas exceções para quem procurou, tá? Quem tem classe média está participando também com alguns requisitos. O projeto, como eu disse, é para crianças de classe média baixa, que tenham um bom comportamento na escola, que frequente a escola, que seja ativo em casa, que tenham um bom comportamento na rua. O projeto, ele atende 80 crianças de 7 a 17 anos. Ele é dividido em turmas, 40 crianças no período matutino e 40 no período vespertino. Das 8 às 9, crianças de 7 a 12 anos. De 9 e meia às 10 e meia, crianças de 13 a 17 anos. Período vespertino, às 14 horas, crianças de 7 a 12 anos também. Das 14 às 15. Das 15 e 30 às 16 e 30, de 13 a 17 anos. Infelizmente, nós estamos tendo baixa procura em adolescentes, a partir de 13 anos. Certo? Então, ainda temos vagas para crianças de 13 a 17 anos. As crianças de 7 a 12 anos, graças a Deus, e infelizmente para algumas, já foram preenchidas. Como eu falei, algumas exceções que vai estar ultrapassando essa margem de 40 crianças, uma margem de 10% no máximo, vai estar participando. Qual a diferença? O projeto, ele atende crianças gratuitamente. E o kimono, que é o uniforme, vai ser entregue em forma de comodato, gratuito. Durante o uso no projeto e enquanto estiver servindo. Depois nós vamos remanejando. Para essas crianças exceções de classe média alta, ela vai ter que estar adquirindo o seu kimono. Vai ser uma vaga excedente às 80 e ela vai adquirir o seu próprio kimono. Para a gente não prejudicar o foco do projeto, que são crianças carentes. Bom, e você disse que ainda tem inscrições abertas para uma faixa etária. Os interessados que estão assistindo agora, o que deve procurar? Como que funciona? Os interessados podem estar vindo aqui no clube, segunda ou quarta-feira, que eu esqueci de falar, que são os dias do projeto. Que o professor Irlan vai estar aqui. Ele vai estar entrando em contato conosco, do Rotary. Ou está me procurando, tá? A princípio, lá na galeria, que eu trabalho lá, na sala 9, a sala da Suíça. Eu fico lá de tarde e de manhã. Tem a Karina, que fica lá, que está pegando o nome. Entrar em contato, se alguém já tiver meu telefone, pode estar entrando em contato. Olha, eu queria uma vaga, que tem muitos adolescentes procurando. Graças a Deus. Três procuraram semana passada. Que nós vamos estar preenchendo, que preciso dos documentos pessoais da criança, do responsável e um comprovante de residência. Nós vamos estar preenchendo as fichas e convocando para iniciar as aulas no projeto, segunda e sexta-feira. Obrigado. Obrigado.